Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional olhei de Shining Force em Hexa Eu estou Na Rainbow Stone finalmente Eu depois de Porra panguar demais Depois de fazer várias palavras Eu consegui chegar aqui Eu cheguei E vamos explorar esse lugar Tem realmente várias Tomas Sabia que vir por aqui iria Compensar É mas não da pra andar pra lá então não vai compensar ir pra lá Porque não da pra ir Vamos seguindo Tá entendi Mexi na tomba E tumba lacatuba, tumba, tumba, tumba Ué mas que isso? Por que que ele Regenera? Será que é porque Ele só leva golpe de outra coisa Que não Sério? Que doideira esse bicho Ah Às vezes ele tem que... todos tem que morrer Antes dele É É Tem todo mundo Meu grupo morreu Antes dele Ele é tipo aquelas paradinhas lá Aquela rebola azul Só que Sendo Bicho Pô Meu golpe Quase mata ele Uma porrada só Só que Recarrega muito rápido o HP dele Aí Aí agora eu posso dar dano nele Que liberou Oh Uns baús Legal Nunca Nunca iria esperar Então É Eu vou até checar as outras tombas né Vai que liberar mais baús Claro É em um lugar Que eu não faço a mínima ideia de como chegar Mas Eu acho que é até perto da saída Então Opa Porra Cadê meus amigos? Cadê meus super fantásticos amigos? Pô Caramba Tá Essa tomba não tem nada Toma não tem nada Toma não tem nada Uma laca tumba Tudo vazio Ok Sempre explorando pelas bordinhas O que que tem pra esse canto? Opa Tem um galerão aqui O sol me olha e já quer soltar raio Pelo amor de Deus Será que o negócio de critical também conta pra magia? Porra se contar vai ser igual Critar com magia é muito bom Principalmente se for uma magia canoniária E com chances de critical Toda vez que ela usar Ela vai critar praticamente Em algum canto Ah Agora a bola também virou um robozão Louco Mas cadê a bola? Será que Será que Ah eu acho que eu destruí Tipo Sem nem reparar Mas tudo bem É esse lado aqui tá Todo explorado Tudo bem Tem uns corredores longos nessa parada aqui né Não tem uns corredores longos na parada aqui né O que é isso? Calma lá meu colega O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só pra Deve pra ela Só deve funcionar com o crossbow Eu vou sentar Tá, essas tombas aqui Tão tudo Não dá pra fazer nada nelas Se eu chegar mais perto dali Eu vou ficar levantando em uma luta O que é isso? O que é isso? Olha só Isso aqui dá pra ativar Morre galerão Morre galerão Pô meu, que isso? De onde é que veio esse dano? Ah, entendi de onde é que veio o dano. Ah, pô, o dano dele já na minha vida inteira. Eu vou ter bastante cuidado com esse cara. Porra, tava batendo na quina do bagulho. Ah, agora vocês aparecem, né? Pelo amor de Deus. Bauzão, hein? Bauzão bonito. Esse tempo todo eu tava aqui pensando, hum, será que eu volto pra cidade rapidinho e já regenero a galera e fica tudo certo? Aí fica o tempo todo... Faço ou não faço? Faço ou não faço? Aí a galera reviveu e falou, agora não vou fazer mesmo. Tá, opa. Pô, tá achando que ela era um duende verde estranho. Ah, esse caminho aqui também já tá explorado. O que que tem pra cá? Só pra checar mesmo? Que eu não sei se... Ah, tem bifurcações aqui que eu não sabia que tinha. Eu não sei se eu vim pra essas... Opa, não vim. Se apareceu o bicho é porque eu não vim. Tá, não tem nada aqui, nada aqui, nada aqui. Eu acho que todas as tombas de interagir, ao menos dessa área inicial, eu já interagi. Começar a explorar melhor o lado esquerdo. Pô, até esses bichinhos cocôzentos tiram a vida pra caramba de mim. Tipo, os esqueletinhos merda. Tipo, os esqueletinhos merda. Tá, é, isso aqui não é pro momento, então eu vou respeitar o que o jogo propôs pra mim. Caceta. Estão atacando a fortaleza. Vou ficar aqui mesmo, esperar. Quando o terra transportar pra lá, automaticamente, aí eu vou pra lá. Vou roubar o dinheiro das tombas. Bastante tomba com dinheiro. Tá. Tá. Vamos lá. Tá, vou... Ah. Pelo menos o bicho era, tipo, muito fraco. Aí quando ela congelou, que ele ficou, sei lá, o outro bichinho, já foi a hora perfeita pra... Porque eu sei que tem, tipo, todo golpe existe um cooldown, né, cara? Você não pode... Sair usando a torta e a direita, né? Tá, bom. Vamos lá continuar a nossa aventura no cemitério. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A princípio tá tudo certo. Pode andar pra sair pra cada um? Tudo bem Caceta! Sai daí! Porra, valeu pro tancar, cavalinho! Tu é pica, meu irmão! Mas só quando eu tô com ela, quando eu tô com o guerreiro, você é absurdamente agonizante. Tá, a área externa no geral, opa! Já tá, tipo, praticamente toda explorada. Acho que não deve ter mais nenhuma tomba pra fuxicar. Cacar tem o quê? Opa! Escadinha! O que que tá havendo? Fiquei trancada! Ah! Socorro, fantasma! Pô, eu não sei se é porque... Eu acho que, é, deve ser uma parada de golpe mágico, porque tipo... No cavalo eu dono pra caramba. Mas em mim, tipo, tá tranquilo até, sabe? Cara, aliás, se eu vou ficar invisível, eu vou meter o pé. Não tem porque eu ficar perdendo o meu tempo com o bicho invisível. Caceta! Tá, entendi de onde a galera morre do nada. Ué, você reviveu rápido, hein? Cadê, moleque? Aqui... Tem que comprar as chaves, né? Aqui, 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 bem perto que é o lugar... Vou terminar de girar isso aqui. Matando essa desgraça de fantasia ridícula. Opa! Mais um level! Bora a Deus! Credo, credo, senhor! Mata, mata, mata! Mata, mata, mata! Pô, eu tava achando muito que ia morrer nessa parte. Ainda bem que eu não tô mais ficando sem mana, né? Ué, não posso subir? Ah, tá. Porque tinha um fantasma invisível ali à frente. Tô mal de brincadeira. Tô mal de brincadeira! O negócio, com tal do nome do Sidfantasmas, quando ele fica invisível, continua chapuletando. Uma hora ela vai pegar. Principalmente que o objetivo dele, quando ele está invisível, é te atacar. Eita! É uma chefona? É a patroa? Esses golpes não são fracos. Pô, mas ela vai ficar eternamente voltando nesses malucos? Morre, boa! Desceu todas as saídas, sei lá, todos os caminhos aparentemente. Mas quero saber como é o caminho para o tesourinho. Aqui não dá para passar, aqui também está quebrado. Esse palco tem que voltar tudo mesmo. Tem esse caminho para descer, mas não creio que chegar no tesourinho do topo tenha que descer. É, tem esse outro caminho. Tem muitos caminhos para descer na real, né? Se tem uma coisa que eles te dão é escuro, né? Tudo uma arte manha para te deixar confuso. Mas, hahaha, mal sabem eles, eu estou sempre confuso. Credo! Confusão, confusão! Descer rapidinho... Essa área que eu não vi aqui... Ah, nada disso! Já estava... Ah, então era por aqui! Obviamente! Caceta, galera! É, tem umas areazinhas que eu não explorei ainda. Eu não sei se eles... Isso pode acarre... Ah, não! Isso aqui é o que estava com a travinha na frente falando que... É... Não era uma área... É... Relacionada à parte do jogo que eu estou. Passou aí para lá, se... Eu estiver procurando... Um... Testar minhas habilidades... Habilidades ou forças que ele falou? Ah, eu não sei. Falou alguma coisa. Credo! Credo! Tá! Faz o quê? Quebrei? Tá! E agora? Será que eu devia ter quebrado isso? Nossa, não! Não devia mesmo ter quebrado isso! Hum, mano! Parece que esse lugar foi pensado para ser péssimo para mim, eu não acredito! Vamos lá! Agora eu... Consegui refazer tudo o que eu tinha feito... E agora eu estou... Estou pronto... Para o que vier. Mais ou menos, né? Eu sei que vai ser perrengue, né? Mas... Eu sei que vai acontecer... E já salvei! Se eu morrer, tá tranquilo, tá tudo bem! Vamos lá enfrentar essa... Rita Limaroma com um espadão gigantesco! E também agora eu tenho mais healing potions, então tipo... Eu... Eu posso usar... Negócio para recuperar o HP em qualquer momento! Antes eu estava tipo... Eu tinha 5 eu acho! Então eu... Tinha que dar uma... Tinha que ser bem seletivo em relação a quando eu usava! Agora se eu levar um dano dele eu já uso! Quero nem saber! Eu também eu botei uns pontinhos lá! Mas era mais coisa de... De... Eita! Desgraça! Não me lembro na verdade do que eu botei ponto não! Mas... Botei ponto! Porra! Não para de aparecer mais bicho não! Pelo amor de Deus! É pedir muito um x1 contra o boss? X1 no caso... 3 x1! Foge! Porra! Aí o negócio... Quase na minha vida inteira! Parece que cada... Cada momento que... Quanto menor a vida dele... Parece que mais dano ele dá! Se para que ele tipo... Quase não perder a vida... Ai meu Deus! Quase morro! Foge! Meu Deus do céu! Olha lá cara! Não para de aparecer maluco nessa merda! E agora está todo mundo morto! Eu sou o único alvo dele! Não! Agora a... A elfinha... Reviveu! E eu... Caraca! Eu estou com dois negócios de... De vida! Eu... Tenho que voltar a ser seletivo! Mas agora... Tem gente estancando ali para mim! Não! Não tem mais! Está morto! Mas consegui dar bastante dano! Credo! Meu Deus do céu! Meus Deus do céu! Aêêê! Glória a Deus! E é isso aí E com essa excruciante vitória Eu não sei muito bem o significado dessa palavra Mas interprete como você quiser E vou finalizar o fim do episódio Então até o próximo episódio É nóis